Ainda que seja bem difícil de engolir Um passo maior que a perna pode fazer cair A vida é tão curta mas vale arriscar E ficar sentada a ver o tempo passar Ainda que seja tão difícil admitir Um tiro dado no escuro também pode ferir A vida é tão curta mas vale arriscar E ficar parada a ver afustar Ai pobre de mim coitada tão nozar ao jogo Nozar ao jogo Ai pobre de mim coitada tão nozar ao jogo Nozar ao jogo E é o amor também Mas não digo a ninguém E é o amor também E é o amor também E é o amor também E é o amor também